Quando se fala em Juazeiro do Norte é impossível não lembrarmos do padre Cícero, e toda a sua contribuição religiosa, social e também econômica. Inegavelmente foi ele que possibilitou Juazeiro ser a potência que é hoje. Por outro lado, poucos se lembram ou mencionam a Beata Maria de Araújo, que é indiscutivelmente uma das pessoas mais importantes da história daquele lugar. Entre aqueles que conhecem a história de Juazeiro, muitos acreditam que a Beata deveria ser mais evidenciada e alguns chegam até a dizer que, padre Cícero não fez milagre, mas ela, a Beata Maria de Araújo, sim é a verdadeira santa. Essa declaração se dá pelo famoso milagre do dia 1º de março de 1889, conhecido como o Milagre de Juazeiro. Mas antes de falarmos do milagre, eis a questão, quem foi a Beata Maria de Araújo? Beata Maria de Araújo, nasceu no dia 24 de maio de 1863, no distrito de Tabuleiro Grande em Juazeiro do Norte, seu nome de batismo era Maria Magdalena do Espírito Santo de Araújo. Ainda muito jovem, perdeu seus pais, que eram artesãos. Felizmente, foi acolhida e orientada pelo padre Cícero, que a auxiliou, aos 22 anos de idade, a iniciar sua missão como Beata em 1885. Aos poucos, com humidade e simplicidade, Maria de Araújo, que era uma mulher negra, pobre e analfabeta, mas dotada de muita fé, começou a relatar para algumas pessoas que falava com Jesus em pessoa, relatos que não ganharam força por ela se tratar de quem era. Contudo, no dia 1º de março de 1889, uma sexta-feira de vigília quaresmal, a vida da Beata Maria de Araújo e do padre Cícero mudou completamente. Durante a comunhão ministrada pelo padre Cícero, a Beata entrou em êxtase após receber a comunhão. O padre continuou a distribuir a comunhão a outras pessoas sem perceber o estado da Beata, até que alguém próximo notou que ela estava fora do normal. Ao abrirem a boca da Beata, perceberam que a hóstia estava ensanguentada. Era um milagre, a notícia do milagre se espalhou rapidamente, mas o padre Cícero preferiu se calar, pois sabia que era necessário o reconhecimento da igreja para que o milagre fosse oficializado. Entretanto, o fenômeno se repetiu várias vezes, a cada missa, a hóstia se transformava em sangue na boca da Beata. O padre Monteiro, reitor do Seminário do Crato na época, ao ser informado dos fatos, organizou a primeira Romaria à cidade de Juazeiro. Cerca de três mil pessoas se reuniram na igreja de Nossa Senhora das Dores. A partir daí, Juazeiro passou a receber, cada vez mais, um grande número de Romeiros. O bispo do Ceará, Dom Joaquim José Vieira, estava preocupado com a repercussão do suposto milagre de Juazeiro. Ele temia que a Igreja Católica Brasileira fosse abalada por um possível cisma, já que havia enfrentado a questão religiosa de 1872 e o surgimento do movimento republicano Defensores do Estado Laico. Para evitar que a situação saísse do controle, ordenou que não se falasse sobre o assunto e que as Romarias fossem interrompidas até que a Igreja concluísse a investigação sobre a veracidade do milagre. No entanto, as Romarias para a Igreja de Nossa Senhora do Socorro continuaram, mesmo contra as ordens de Dom Joaquim. Esse movimento se fortaleceu a tal ponto que a Igreja perdeu controle sobre a situação, o que pode ter influenciado no resultado do processo de investigação. Dom Joaquim criou uma comissão com dois sacerdotes para investigar o fato. Os escolhidos foram Padre Antônio e Padre Clicério, conhecidos por suas boas formações teológicas e vida irrepreensível. Antes de partirem para Juazeiro, onde aconteceram o milagre, os padres fizeram um retiro espiritual para pedir a iluminação do Espírito Santo. Ao chegarem em Juazeiro, acompanhados de médicos e outras testemunhas, os padres lavraram uma ata que detalhava tudo o que aconteceu naquele dia. Primeiramente, eles examinaram cuidadosamente a boca da Beata, pedindo que ela gargarejasse e cuspisse a água, verificando se havia algum resquício de sangue. Em seguida, examinaram a boca dela para verificar se havia alguma ferida, mas não encontraram nenhuma. Logo depois de receber a comunhão, a hóstia ensanguentada apareceu em sua boca, deixando os padres perplexos. Eles fizeram uma investigação minuciosa e levaram sua conclusão ao bispo, dizendo que era, de fato, um milagre. No entanto, o bispo não aceitou o resultado, o que gerou um impasse. Para desmistificar os fatos, Dom Joaquim enviou uma segunda comissão, mas infelizmente, os sacerdotes recorreram a práticas que não foram aceitáveis com a Beata Maria de Araújo. O padre tirou o véu dela e a obrigou a ficar com a boca aberta por alguns minutos enquanto ele colocava a hóstia. No entanto, o milagre não aconteceu naquele dia, e a Beata, que costumava falar com Jesus e com Nossa Senhora, alegou que o padre da comissão não estava em estado de graça, o que foi considerado uma ofensa para o sacerdote, que se sentiu desrespeitado diante de todos. O fato é que o milagre já havia acontecido diversas vezes, mas naquele dia, nada aconteceu. A segunda comissão voltou para Fortaleza com um parecer diferente, afirmando que tudo não passava de mentira. A partir daí, começou o calvário do padre Cícero e da Beata Maria de Araújo. Alguns historiadores acreditam que a perda de controle na situação dos Romeiros tenha sido uma das causas do evento não ter sido reconhecido como um milagre pela igreja. O Vaticano recebeu com celeridade o parecer da segunda comissão do bispo e, em resposta, enviou uma carta contendo duras punições tanto para o padre quanto para a Beata. A pena do padre Cícero foi a suspensão de sua ordem e a proibição de celebrar qualquer ato religioso. Já a Beata Maria de Araújo, por insistir na veracidade do milagre, teve um sofrimento ainda mais rigoroso. Foi açoitada com 12 bolos de palmatória, enclausurada e proibida de falar sobre o fato. A Beata teve de suportar a dor de não poder realizar o que mais amava, comungar, participar da missa e se confessar. Sofreu até o dia de sua morte, em 17 de janeiro de 1914, quando veio a falecer vítima de um câncer de mama. Seu corpo foi sepultado na igreja de Nossa Senhora do Socorro, onde permaneceu até 1931, quando teve seu túmulo violado. Até os dias de hoje, o paradeiro de seus restos mortais permanece desconhecido. Mas qual foi o papel fundamental do padre Cícero no milagre de Juazeiro? Primeiramente, padre Cícero nunca atribuiu a si o milagre de Juazeiro, na verdade o padre sempre permaneceu calado aguardando o parecer da igreja. Entretanto, a resposta para essa pergunta é simples. Para que o milagre ocorresse era necessário apenas um requisito, que os padres, assim como a beata, estivessem em estado de graça. E é notável que o fato ocorreu inúmeras vezes, pois o padre Cícero sempre esteve na graça do Senhor. Isso é afirmado pelo relato da beata quando o milagre não aconteceu. O padre da comissão não está em estado de graça. Disse ela. E na primeira comissão, os padres fizeram até um retiro para estarem na graça de Deus. Vale ressaltar que estar em estado de graça é não ofender os mandamentos e a Deus, ou seja, estar em estado de graça é a mesma coisa que não está em pecado. Padre Cícero foi declarado servo de Deus pela igreja não apenas por isso, que já é digno de admiração, mas também por toda a sua obediência, doação, zelo e dedicação ao povo de Juazeiro. Amém. Amém.